Olha, dois homens foram presos em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Presta atenção, pulseirinha! Olha como é importante a participação da população para ajudar a polícia. Tem as imagens aí, Leozinho? Colou aí, ó. Eba! É isso que é bonito de ver, ó. Polícia Civil e Polícia Militar trabalhando juntas para colocar bandido atrás das grades. Dois homens foram presos nessa ação conjunta aí. Os dois estavam planejando aí um assalto a uma casa lotérica em Santa Rita do Pardo. Após receber informações anônimas, os policiais armaram campana e aguardaram a chegada dos suspeitos. Assim que um deles chegou no local vestindo balaclava, ou seja, estava tampando a cara o safado, para não ser identificado, os policiais então fizeram um atraco. Prenderam Fernando Soares Feitosa, rapazão aí de 39 anos. Em seguida, ele entregou o parceiro dele, né? Entregou com o parça, Kawan Adrian, de 18 anos, que foi quem conseguiu o simulacro, porque junto com o Fernando tinha essa arma que você está vendo aí, ó. Que na verdade é um simulacro, nada mais que uma arma de brinquedo, né? Mas que parece muito ser verdadeira. Isso aí, ele ia utilizar para inibir, ameaçar o pessoal lá da lotérica, que era para tentar levar na mão grande aí o dinheiro do caixa. Os dois já estavam sendo investigados por um outro assalto que aconteceu na região quando eles roubaram uma bolsa com aproximadamente 4 mil reais, hein? Os dois já estavam sendo investigados, já eram conhecidos da polícia, só que dessa vez a casinha caiu, rodaram e vão passar uns belos de uns dias. Tomara que por muito tempo fiquem atrás das cidades, que é para deixar a população em paz, porque esse bando de vagabundo aí não deixa o povo sossegado. O povo não dorme direito, tem que trancar a casa, ficar preso dentro de casa, não anda mais na rua à noite, tem que tomar cuidado o tempo todo por causa de vagabundo como esse aí que não quer trabalhar, quer ganhar tudo na mão grande. Trabalhar não quer, né, sem vergonha? Pé sujo. Vai para a cadeia, espero que lá você fique um bom tempo, vocês dois fiquem um bom tempo por lá para não atazanar e não atormentar a cabeça do povo lá de Santa Rita do Parto, que não aguenta mais esses dois.